Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora pra mais um vlog aqui no canal, mas antes eu quero desejar aquele dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, um dia tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que vocês têm por necessidade e prepare pra gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde pra gente trabalhar e correr atrás dos nossos objetivos. Agora são sete e meia da manhã, já juntei todo o lixo da casa, hoje é terça-feira, isso mesmo, esse vídeo vai na quarta-feira pra vocês, hoje é terça-feira, a Mel tá causando aqui ó, aí a gente perde até a concentração, né? E hoje, ontem e hoje, na verdade, amanheceu chovendo bastante, choveu o dia todo, a noite toda, aí o que que eu fiz? Eu já juntei os lixos, ontem eu dei uma limpa no meu closet, que eu já enviei o vídeo pra vocês, limpei tudo, tirei tudo, 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 tudo que tinha pra tirar de lá, organizar, limpar os mofos do, do, do fogo também, né? Limpei o teto da cozinha, então eu fiz bastante coisas, né? Nesse sentido. Assim, a casa dentro agora, ela tá toda limpa, gente, porque ó, nós limpamos a sala de música, mudamos os móveis de lugar, tiramos o que não é útil, né? Então fizemos essa limpa. Depois, o Xande fez a limpa lá no quartinho dele, mudou tudo de lugar também, né? Tiramos o que não era útil, a gente fez isso no domingo, e aí a gente ficou um domingo todo entretido nisso, eu nem gravei nesse dia. Enquanto ele tava fazendo isso no quartinho de gravação, eu fiz na sala de TV, abri a estante, vi tudo que tinha lá dentro, o que não presta, o que era lixo, muita embalaginha, cartãozinho, essas coisas que vai acumulando. Fizemos a limpa. E na cozinha, eu tô sempre mexendo mesmo, né? Então, na cozinha não acumula nada. Aí, o que que ficou pra fazer? O meu quarto e o closet, porque o quarto do Kaique, a gente também já fez a limpa, né? No dele, falta a gente fazer a cabeceira da cama, que eu até fui pro Brás, mas eu não achei o curvinho. Na verdade, é na luz, é na estação da luz que eu desço, e aí, perto de uma ponte, tem um lugar que vende. E eu queria comprar o curvinho preto pra tá encapando uma madeira, pra estar fazendo a cabeceira dele, né? Então, falta a cabeceira e uma estantinha pra colocar as plantas dele, tá? É isso que tá faltando no quarto, ele falou que não quer a cortina, ele não gosta de cortina, então, vai ser isso. E, então, foi feito a mandam dela, ela sempre organiza, sempre limpa, então, a casa, ela tá toda já, a parte de dentro toda ok, sabe? Tudo, tudo. E com essa chuva, é difícil trabalhar aqui fora, né? Hoje, eu tinha até uns vasos pra refazer, mas eu não posso refazer eles, porque a terra tá muito molhada, né? Então, eu pego a terra lá de trás e molhada desse jeito, não tem como. E eu vou fazer o que, então? Eu preciso dar uma limpadinha na casinha lá, porque não é sempre que eu vou lá e, como vocês sabem, ela fica fechada aí, né? Acho que no ano todo, se eu abro ela umas quatro, cinco vezes, é muito. Então, se deixa aberta, ela até tem grade, mas se deixa aberta, os gatos entram e fazem a festa à noite. Então, eu tenho que deixar fechada. E eu vou lá hoje, vou dar uma limpada, vou ver se precisa varrer, passar um pano, vou deixar o banheiro lavado também, caso, né? No dia primeiro, alguém use. Dia trinta e um, a gente não, não vamos, nós não vamos ficar aqui na virada. Durante o dia sim, porque o Xande vai trabalhar, mas aí, à noite, eu vou na casa da minha cunhada, né? Conhecer a casa dela, que Deus preparou de ela comprar. Então, vai ser a primeira virada de ano lá na casa dela, né? Então, esse ano, ela pediu pra gente ir lá. E aí, no dia primeiro, eles vêm pra cá almoçar e aí, se tiver sol, né? Aí, dá pra brincar na piscina, né? E aí, eles tomam banho usando a casinha ali, tá? Então, eu vou deixar limpinho, vou ver se precisa varrer a varanda também. Essa casinha aí, a partir de janeiro, a gente vai dar um grau nela, né? E quero ver se eu arrumo o telhadinho ali dela, né? Livrar aquela sujeira ali da frente. Sujeira, não. É aquelas pedras da piscina, é, que mais? Pedra da piscina, tem um restinho de areia, né? Que eu não sei se o pedreiro vai usar. Capaz ele usar, porque ele vai fazer a lavanderia ainda, né? Então, eu vou ver se eu consigo fazer isso aí, deixar essa parte limpinha ali da frente também, né? Pra ficar um pouco melhor da gente manter, né? Mas é isso, por enquanto, eu vou lá, vou fazer essa limpezinha, aproveitar que tá chovendo, não dá pra mexer fora mesmo. E vou fazendo essas coisinhas aí, em dia de chuva, eu sempre falo isso, dia que tá chovendo ou tá muito frio, eu deixo pra organizar dentro de casa, é, organização de guarda-roupa, armário, sabe? Coisas que a gente não faz no dia a dia, eu gosto de deixar pra fazer em dias assim. Aí, quando tá sol, né? Que o dia tá aquele dia bom, aí a gente mexe na parte de fora, que é limpeza de quintal, né? Aí, a gente consegue manter a casa, é, limpa e organizada ao mesmo tempo, tá? Mas é isso, bora lá, então, começar o nosso dia. Chegando aqui, gente, ó, já trouxe meus equipamentos, as roupas que eu lavei, algumas pecinhas minhas, né? Tem umas peças aqui que eu preciso levar pra costureira. Eu lavei só pra levar pra costureira, porque ela tá cheirando guardado, ó. Essa saia aqui é uma delas, precisa apertar aqui, ó, um tanto assim de cada lado. Aí, aqui embaixo, não precisa fechar tanto. Essa aqui também precisa apertar. Essa daqui, eu comprei três anos, quase três anos que eu comprei ela, só que ela é muito grande. Aí, eu precisava ver o que que eu conseguiria fazer, porque ela é muito grande, principalmente aqui, ó. Aquela ali, eu lavei também, a minha blusinha. Blusinha de usar, assim, no dia a dia, sabe? Quando tá um friozinho com vestido, eu só tenho essa daqui. E essa daqui que eu comprei, mas ela é mais fina, ó. Ela é bem fininha. Essa aqui, todo mundo tem, ó, ela é tamanho M. Esse aqui, ó, parece um casaquinho, só que é fininho, gente, olha só. Bem fininho. Ali tá seco, deixa eu ver. Aqui tá úmido ainda. Esse aqui é o vestido longo, ó, que eu estendi aqui. Eu não posso nem estender a roupa até embaixo. Se não, vem gato à noite e faz xixi na roupa, gente. Tem isso também. Então, eu não posso nem cobertor, nada. Eu tenho que deixar bem acima do chão. Essa saia aqui, eu comprei em São Paulo também, ó. E esse aqui é daquela saia preta que eu mostrei. E essa blusinha aqui que eu tô sempre usando, ó. Aqui, ó, gente. Lembra que eu bati a vape? Ficou tudo limpinho? Olha só, por causa da chuva. Aquelas pedras eu quero tirar daqui. Que mais? Ó, essa areia eu não sei se o pedreiro vai dar conta de usar, mas tem que tirar também, né? Pra ficar tudo limpo aqui, sabe? Eu quero o quintalzinho aqui livre, limpinho. Deixa eu ver se chegou correspondência. Aqui o Xande tá tirando a casinha, ó. Só que eu tô só observando que tá enchendo de água aqui, ó. Ó, tá vendo esses entulhos aqui? Eu tô vendo que tá só enchendo de água os baldes. Mas, ó, ele já derrubou bastante aqui, né? Ó o nosso jardim como está. Olha isso. Ele plantou um pezinho de limão aqui. Ele plantou vários pés de limão, que foi a irmã Selminha que fez a muda. É limão caipira. Ele colocou em vários lugares da chácara, né? Aí esse ele colocou aqui. Eu acho que vai se dar bem aqui. E tá assim, ó, gente. Por enquanto, né? Vou dar uma varridinha aqui também. O que que foi, Melissa? Então, ó, tá por enquanto assim. Ó o nosso dia, como que amanheceu. Hoje eu tô mostrando o dia pra vocês daqui, ó. Olha como amanheceu o nosso dia. Últimos dias do ano, de 2022, né? Ó a grama bem aparadinha, mas já começou a crescer já. É rapidinho. A chuva vem e a grama fica linda. Só que aí começa a crescer rápido também, ó. Bora limpar aqui. Eu já destranquei, né? Deixa eu ver como que está. Ó. Aqui tem um saco de cimento que é pra fazer as colunas da nossa lavanderia. Mas ó o chão como que tá, tá vendo? Bom limpar. Aqui também. Deixa eu dar uma olhada como está. Ó. Bom dar uma limpadinha aqui, né, gente? Ó. Esses colchões trouxeram, foi pra virada do ano passado. Aí acabou ficando aqui. Pra cá. Aqui ninguém mexe nesse quarto, né? Ó. Tá vendo? Aqui é só passar um paninho pra tirar o pó. Olha lá a outra, ó. Vem tomar banho. E aqui eu vou lavar, porque eu sempre dou banho nelas aqui, né? E o pessoal que vem também usa esse banheiro pra tomar banho. Então eu vou dar uma lavadinha nele também, deixar cheirosinho. Acho que eu vou pôr outros tapetes aqui, ó. Porque esse tapete tá feio. Vou dar uma limpadinha aqui também, ó. Aqui tem algumas coisas nossas. Que na verdade eu quero desocupar. Eu quero tirar. Eu falei pro Xande que a minha intenção é limpar lá embaixo do salão, né? Limpar lá embaixo. Tem três cômodos lá. Eu quero desentulhar lá também. E aí essas coisas guardar lá. As coisas de piscina. Porque se deixa montado na piscina, gente, o vento leva tudo. Sabe o que é tudo? O vento arrasta tudo. Não dá pra deixar nada, nada, nada. Então eu vou abrir aqui. Eu sei que ele arrasta tudo, tudo pela frente. Tudo, tudo. Aí a gente vai buscar as cadeiras lá no jardim. E olha que essas cadeiras aqui são de ferro, né? É pesadinha. O nosso guarda-sol. Ixi, já caiu dentro da piscina. Então é muito vento. Mas bora lá, né? Dar uma limpadinha aqui. Eu acho que eu vou começar pelo banheiro. Que aí já fica limpinho, cheiroso, né? O banheiro só de ficar parado parece que ele pega cheiro, né? Mesmo não usando. Então bora lá, gente. O banheiro só de ficar parado parece que ele pega cheiro, né? O banheiro só de ficar parado parece que ele pega cheiro, né? Vê se eu posso com uma coisa dessa, gente. O que que você tá fazendo aí em cima? Nem ela sabe, ó. O que que você tá fazendo aí? Hã? Olha os olhos Eu não sei, mulher, o que eu tô fazendo aqui Aqui no banheiro eu já lavei Olha só Ficou limpinho Agora eu vou... A hora que eu for lá levar os tapetes sujos Eu já pego o tapete limpo pra colocar aqui, né? Colocar um tapetinho aqui na porta E eu gosto de deixar um ali Caso alguém toma banho aqui, né? Dá pra se secar tranquilo Tem gente que gosta de tomar banho aqui Porque o chuveiro daqui, ele tem mais pressão Porque a caixa, ela tá bem alta E é bem assim, forte a água, né? O que que eu vou fazer? Esse piso aqui, ó, daqui pra lá Eu vou limpar por último Eu até já joguei água ali com um pouco de água sanitária e sabão Aí joguei aqui também, um pouquinho assim, né? Então eu vou limpar daqui pra lá Aí depois eu venho e limpo a parte da cozinha Esse chão aqui, gente É o mesmo dos quartos lá Lembra que eu falei que aquele piso Que é... parece imita madeira Ele foi colocado por cima de um outro piso É esse piso aqui, ó Igualzinho, é o mesmo piso Tá? É esse piso aqui nos três quartos É, nos três quartos e no corredor É esse piso aqui Aí colocaram aquele vinílico por cima E ele não é colado Ele é colocado uma manta E depois ele é encaixado um no outro, sabe? E por último é parafusado o rodapé na parede Só que tá soltando tudo, né? Aí o Kaique mesmo, ele queria ter tirado dele Só que a gente ficou assim Ah, vamos tirar Depois vai ficar só o quarto dele diferente Mas eu particularmente prefiro piso assim, ó Principalmente para a chácara Principalmente, gente Eu acho que aquele piso lá Ele é bom para quem mora em sobrado Apartamento, né? Ou uma casa assim que Quase não vem visitas, né? Agora no dia a dia Eu prefiro o chão assim, ó Que nem aqui, ó Eu joguei um pouquinho de água Agora eu puxo aqui rapidinho Já passa o pano, tá limpo, né? E lá não Lá você tem que ter todo o cuidado Até para aspirar para não riscar É um piso muito Que exige muito cuidado nosso, sabe? Então eu vou limpar, ó Daqui para lá, tá? Não vou jogar muita água Vai ser só uma coisinha ou outra Para tirar o pó E já venho secando com o pano, ó Aqui também eu joguei um pouquinho no meio só Aí esse meio eu vou espalhando Puxo E já vou finalizando com o pano Aqui só que vai dar mais trabalho Por causa do cimento Ela tá mostrando que tá sujo aqui Então aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho Porque eu não posso molhar o cimento E é o lugar que tá mais sujo Que os pedreiros pegaram as coisas, né? Mas bora lá então E aí E aí Tchau. Tchau. Abri o registro para encher a caixa também, deixar a caixa cheia, né? Se acaba que não muda água aqui, aí fica fechado o registro. Essa casa aqui é uma casinha tão boazinha, gente. É bem gostosinha ela, né? Nosso Deus do céu, muito gostosinha. Se tiver condições de trocar o telhado aqui, né? Dar uma ajeitadinha nessa varanda. Ai, é uma casinha fofa, sabe? Muito fofa. Essa casa, na verdade, era para a Amanda morar, né? A intenção sempre foi deixar para eles, como eu comentei com vocês. Lembra que eu falei, quando a gente mudou aqui, eu falei para ela, Amanda, quando você casar, tem uma casa independente. Aqui tem, ó, claro que se quiser trocar o portão, melhor, né? Arrumar a frente, dar uma modernizada na casa. Mas, assim, enfim, a casa, se quiser entrar hoje, mudar, pode mudar, né? Ela tem laje. A telha dela é bem antiga, mas ela tem laje. Só a varanda aqui que é telha, né? E aí a gente tinha falado para ela, né? Que ficaria para ela essa casa. E tem opção de aumentar para o fundo, porque é bem maior que a casa que eu morava. Que morava nós quatro, entendeu? Então, é bem maior essa casa aqui. Lá, o terreno era 5 por 28. Aqui é 10 por 35. Só a casa e a largura do terreno inteiro, né? E a cozinha é um pouco mais larga ainda. Mas, eles... Aí ela estava namorando com outro moço. Depois terminaram. Aí, no final do ano passado, ela começou a namorar, né? E aí, eles decidiram que não querem morar aqui. É uma decisão deles, né? Porque muita gente fica assim, ah, mas você não falou que a casa é da Amanda, isso, aquilo. Mas, eles não querem, gente. Eu não posso obrigar, não é verdade? Então, assim, eu, como mãe, gostaria muito que morasse aqui, né? Mas, diz que eles querem morar em outro lugar, né? É, num bairro de Jundiaí e vão alugar casa, enfim. Então, é a escolha deles, né? Eu já paguei aluguel na minha vida e eu sei o quanto é duro pagar aluguel. Já lutei muito na minha vida pra gente conseguir ter o nosso cantinho, né? Mas, a gente pensou muito nisso, né? Não, não quero que a Amanda sofra o que a gente sofreu. Mas, eles estão escolhendo e a escolha deles. Os filhos, depois que eles crescem, gente, quando é pequeno, eu sempre falo isso, principalmente pras seguidoras que me encontram, que tá com o neném no colar, ah, ela tá dormindo. Eu falei, aproveita, aproveita. Porque, enquanto é pequeno, você leva onde você quer, você troca do jeito que você quer, entendeu? Você, ah, quer sair? Vamos, vamos talgar? Vamos. Depois que eles crescem, já não quer acompanhar mais a gente, tem coisas que já não gostam. Aí, eles formam a opinião deles, né? Do mesmo jeito que, quando a gente cresceu, nós formamos a nossa opinião, tá? Então, eu não posso obrigar, entendeu? Se eles não querem morar aqui, eu não posso obrigar. Então, eu falei pro Xande, eu falei, ou a gente põe pra alugar, ou a gente vende, porque não tem o porquê eu ficar com uma casa fechada. Até porque o dia que o Kaique for casar, tem lugar lá. Tem lugar, gente. Então, tipo assim, isso é de menos, tá? Isso é de menos porque espaço é o que mais tem aqui na chácara, é espaço. Então, eu tava conversando com o Xande, né? E ele falou assim, ah, é verdade mesmo, Pri, porque não tem porquê, ó. Que nem hoje. Eu tive que vir aqui e dar uma limpada na casa, porque ela tá fechada e a casa fechada também estraga, né, gente? Então, eu tirei trinha de aranha, é... Como que é aquele bichinho que junta no teto? Traça, traça, tirei. Agora, eu vou lavar a varanda aqui. Essas coisinhas que estão aqui, depois que virar o ano, eu quero guardar lá na parte do salão. E ainda que lá no salão, a gente tem mais três cômodos, um banheiro e fora o salão todo. E ainda em cima, se quiser fazer uma casa, bater o laje, você faz uma casa em cima do salão. Enorme. Acho que maior que a minha. Vê se não desfila aí, hein? Então, é tipo assim, a casa ficou aqui por dois anos, né? E agora ela falou que realmente eles não querem morar pra cá, querem morar em outro lugar. Ela falou assim, ah, eu sempre, sempre morei aqui na cidade, então eu quero conhecer lugares novos. Eu falei, não, tudo bem. É a opção de vocês, né? A gente quer evitar sofrimento, né? Porque, tipo assim, poderia reformar aqui do gosto deles, deixar uma casa bem atualizada, né? Do gosto deles e ficar tranquilo, gente. Entendeu? Ia trabalhar pra quê? Pra comprar um carro bom e viajar, né? Olha só. Mas eles querem sair, pagar aluguel, financiar uma casa por trinta e poucos anos, né? Então, é decisão deles. Então, é... Eu tô falando isso porque muita gente fica assim, nossa, mas essa casa não era da banda. Mas eles não querem. Eles não querem. Não é a gente que não quer dar pra eles. Eles não querem. Aqui é uma casa que tem tudo separado. Água, luz, tem escritura separadinha. Tudo certinho. É só fazer o muro, né? Mas, mesmo assim, eles não querem. Eu até falei, não, então se você quiser, você faz o muro. Fecha aí, né? Mas eles falaram que não quer, que eles querem morar em outros lugares, quer conhecer outros lugares, né? Enfim, não quer mais morar na cidade porque já nasceu aqui nessa cidade, então quer mudar de cidade. Mas aí fica a critéria deles, né? A gente quer evitar o sofrimento. A gente sabe como é difícil as coisas, né? Nós! Nós que já estamos aí batendo os quarenta anos, né? Sabe o quão é difícil você conseguir uma casa própria. Tem meninas que me acompanham que falam, Pri, eu ainda estou lutando pra conseguir minha casinha, né? Então eu sei muito bem o quanto é difícil porque eu passei por isso. Quando a gente foi construir a nossa casinha, gente, nossa! Eu lembro que a Amanda, ela não tinha três anos. Eu levava ela comigo, o chante chegava do serviço, eu já tava pronta. Garrafa térmica de café, refrigerante, tapoer com torta, bolo, mamadeira dela, uma sacolinha com roupa dela, né? E a gente ia. Lá a gente quebrava a parede. A mão chegava a ficar cheia de bolha porque a gente não tinha costume. Então o pedreiro falava assim, ó, vocês têm que abrir assim, assim, assim. A gente ia lá, abria tudo. Pra fazer contrapiso, eu lembro que a gente carregava latas e latas de concreto pra não precisar pagar ajudante, né? Pra economizar, pagar só o pedreiro. Na hora que tinha que limpar a obra, ai meu Deus do céu, era aquele monte de pau. Saco de cimento que você ia fechar o saco, voava tudo no rosto, aquele pó de cimento, né? Enfim, a gente já pelejou muito. Eu sei que o Xande trabalhava em dois serviços, a gente ainda ia na obra. Tinha dia que a gente saía de lá duas horas da manhã, quase três horas da manhã, pra ele às cinco levantar e trabalhar. Então, por isso que eu falo, a gente já pelejou muito. Queria evitar esse tipo de sofrimento pros filhos, mas quando os filhos crescem, eles formam a opinião deles, a escolha deles. E eles acham que tá certo. É a caixa d'água. Enfim, né? Então, provavelmente a gente vai pôr pra lugar aqui. Eu, quando eu fui comprar aqui, na verdade, quando eu fui comprar, eu acho que eu já apontei isso no canal. Eu queria ter comprado essa casa aqui. Eu falei pra pessoa, não, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar essa casa aqui, porque essa casa, ela dá pra mim tranquila, né? Então, eu compraria essa casa e pra cá dava pra aumentar, entendeu? Era só a gente abrir aqui e ampliar pro fundo, porque o fundo vai até lá embaixo. Tem pé de amora. Tudo aquele pedaço ali faz parte desse terreno, né? Até acabar a última parede lá. Mas aí a pessoa falou assim, ah não, eu queria vender tudo, né? Mas eu falei, ah, tudo é muito grande. Eu queria só essa casa, né? Ah, não, e tal, e tal. Então, aí a gente acabou fechando tudo, porque foi uma oportunidade, entendeu? Mas assim, quando eu fui pegar, eu ia pegar essa casa aqui. Aí a gente ia reformar aos poucos, a gente iria mudar, reformar ela aos poucos, ia fazendo cômodo por cômodo, né? E ficaria nessa casa. Nossa, Melissa, você tá cheia de telharanha. Mas enfim, né? Essa casa, ela é bem gostosinha, ela tem essa varandinha que ela une tudo, né? Ela une tudo. O que eu trocaria aqui, se fosse pra eu morar, seria as janelas. As janelas eu colocaria mais ampla, né? Essa seria a reforma se eu tivesse comprado pra eu morar. Eu trocaria as janelas, né? E faria a lavanderia depois da cozinha aqui, pro fundo. Arrumaria um pisinho aqui nessa varanda, né? Desde o quintal pra cá, desde o portão. Trocaria o portão e depois faria um cantinho de churrasco com fogão a lenha. Era isso que eu iria fazer, né? Porque realmente eu gosto muito dessa casinha. Ela é muito, muito boazinha, gente. Muito. Ela é bem gostosinha. De manhã, como o sol nasce daquele lado, a varanda fica até uma hora da tarde com sol. Então, entra o sol nos quartos e tudo. Depois, o sol vira pra cá. Que fica na costa dela. Aí que o sol bate na minha varanda lá, entendeu? Então, é bem ventilada também, tá? Mas é isso. Vou limpar aqui, deixar limpinho. E vamos ver o que Deus prepara. Tem até um amigo do Chani que perguntou se a gente não queria vender aqui, né? Mas vocês querem vender a casa lá? Eu tô doido pra comprar uma casa, né? Então, vamos ver o que Deus prepara aí. Não é nada certo, não tem nada... Só tô batendo um papo mesmo com vocês. Mas eu tô limpando aqui por quê? Uma que tava com bastante pó. E outra que vai chegar agora no final do ano. Se alguém vir aqui, pelo menos tá cheio de cimento no chão, né? É por isso que eu tô limpando. Mas já teve amigos do Chani que vêm perguntar se ele não queria vender aqui, né? Porque as pessoas vêm aqui e falam Nossa, a casa é muito boa. É planinha. Gente, a rua é plana. É praticamente... Ela é uma casa quase de esquina. Porque a esquina dá de frente com ela, né? Então, o ponto de ônibus não dá 10 metros. O ponto de ônibus tem padarinha também. Tudo pertinho. Tudo pertinho. Posto de saúde na rua de cima. Então, ela é bem localizada, né? Cozinha limpa. Então, a casa lá dentro tá todinha limpa. Eu vou ver o que secou das minhas roupas aqui, gente. Pra já recolher. Porque eu quero dar uma lavadinha aqui nesse quintal. Né? Nessa varandinha aqui. Deixar limpinha também. Né? E... Assim, quando a gente passa a roçadeira, vem muita coisinha pro lado de cá. Então, deixar limpinho aqui. Então, deixar limpinho aqui. E hoje, nós vamos sair. Vou ver se eu consigo levar vocês comigo. A gente vai lá em Campinas. Americana. Acho que é Americana, Campinas. Na loja Maestrelo. Tá? Aí, eu acho que vai ir só eu e o Xande. Mas, eu vou recolher agora essa roupa aqui, ó. Vou ver o que secou, o que não secou, né? Se não tivesse chovendo, eu já ia dar uma ajeitada lá naquele quintalzinho da frente. Porque eu não estou contente com aquela visão ali, sabe? Eu não gosto de nada poluído. Eu gosto de ver as coisas livres. Plim, né? Mas, tá chovendo. Então, eu vou ver se eu consigo só lavar aqui mesmo, né? Porque escorreu água ali com cimento, né? Enfim. Olha só, pessoal. Já tô lavando aqui, ó. Esse pedacinho. Eu arrastei um pouquinho aquela areia com a inchada. E a pedra que tava espalhada ali, ó. Foi que o pedreiro vai vir, né? Na semana que vem. Assim que passar essas festas, ele vem pra finalizar. A hora que finalizar, aí pode ter que sobre bem pouquinho areia. Eu quero tirar daqui. Essa pedra de piscina também. Na verdade, eu queria assentar ela em algum lugar. Tipo, fazer uma calçadinha pra gente passar, né? Assim, usa. Livre espaço. Não fica com empolho, tá vendo? Aí, eu tô lavando aqui agora. Só depois lavar aqui, ó. Já levei a roupa lá na casa. Que eu recolhi. Vou esperar aquela água descer ali, ó. Só que isso eu vou lavar esse lado aqui. Ó, agora tá saindo um sol, tá vendo? Aqui ficaria bonitinho, né, gente? Fazer um telhadinho desse telhado mesmo, assim. Só que igual aquela que eu comprei pra minha varanda lá, pra minha lavanderia, dá grossa, né? Fazer um telhado, colocar um pizinho aqui, ó. Nossa! Ou um cimento queimado. Não é cimento queimado, não é todo mundo que sabe fazer, né? Então, coitado do meu tripé. Esse luta, hein? Ó. Pensa num tripé que vai pra terra. Vai pra não ser aonde. Vai pra não ser aonde. Ah, ainda bem que ele é do profissional, viu? Porque se fosse esses que compram pela internet aí, fraquinho, não aguenta não. Ó, tá vendo como tá bem? Um poeiradinho. Ó. Terminei aqui, olha só. 10 e 29 da manhã. Dei uma raspada aqui, abri o portão, lavei lá fora, né? É a calçada toda, que a calçada pega desse lado, é daqui até o muro ali. Lavei tudo. Aqui eu dei uma raspada, como eu falei pra vocês, já começou garoar. Lavei tudo aqui também, ó. Ficou sem nada de terra, matinho que vai crescendo nas trinquinhas, né? Ó, aqui também ficou limpinho. O Kaique veio e falou, ah, eu vou puxar água. Aí ele puxou a água aqui pra mim. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Lavei o tanque também, aqui embaixo, ó, que tava com bastante poeirinha. Aqui essa entrada toda. Aqui é pano que eu vou levar pra lá. É tudo retalho daquela sacola. Aí eu vou usando, são vários da mesma cor. Aí depois, depende o que eu uso, eu nem lavo. Aí eu já jogo fora. Lavei a pia, dei uma arrastada aqui. Aqui o chão tá lavado também. Pra cá, já coloquei o tapetinho, ó. Coloquei esse aqui. E aquele ali, tá bem cheiroso. Eu espirrei, ó. Aqui tem aquele cheirinho, né? Então eu espirrei cheirinho aqui também. Ficou bem limpinho, ó. É bem gostoso esse banheiro, ó, gente. Tá vendo? Ele é amplo, né? Tem o box aqui, mas ao mesmo tempo não é difícil de lavar. É bem prático, sabe? Pra cá também, ó, virando é os quartos, né? E a sala. Então aqui tem esse quarto que eu limpei. Já até secou. A sala aqui que eu lavei também. Porém, ali eu desviei, né? Então eu lavei só em volta. Porque tem um saco ainda de cimento pra ser usado. E a varanda lá, se chove de lado, molha tudo. Então eu preferi deixar aqui pra não correr o risco de estragar os cimentos, né? E aqui que também está tudo limpo. Deixar aqui. Ó, chão limpinho. Tá vendo? A única coisa que eu faria aqui é pintar, né? Se fosse de imediato pintar e colocar janelas maiores, tá? Isso eu faria, porque eu acho que essa daqui ainda é tamanho normal. Mas aquelas ali é muito pequenininha, dos dois quartos, né? Aqui eu colocaria uma porta balcão. Tiraria a janela e a porta e colocaria só uma porta daquela de correr. Que aí entra bastante ventilação, né? E até sobra espaço nas paredes. Aqui também vou trancar. Já tô com a chave aqui. Aqui também. A Tícia, gente. A Tícia é a melhor. Olha lá, ó. Vocês estão enxergando ela? Lá no banco branco. Olha lá. Ela quer acompanhar o que eu tô fazendo, mas ela tem ciúmes da mel. Então ela não fica muito perto. Mas ela tá olhando de longe. Tá vendo? Olha lá, que belezinha. E já tá chovendo já. Vocês conseguem enxergar? Agora eu vou fechar aqui também. Aqui tava manchado. Por quê? Um dia eu deixei aberto aqui. Um dia todo, né? Acho que os gatos ficam entrando por aqui. Tava cheio de marca de patinha de gato aqui. Aí eu passei pano. Aí as outras janelas eu fechei. Já fechei aqui. Nossa, que cheiroso que ficou, gente. Tá muito cheiroso. Aqui tá tudo limpinho também. Vou fechar aqui. Porque agora eu vou pra lá. Se eu deixar aberto, os bonitos fazem desordem, entendeu? Então não dá muito certo. Esse aqui é pano pra lavar. Esse aqui também, ó. Pano pra lavar. Pano pra lavar. Agora eu vou trancar aqui. É do banheiro aí. Essa blusinha ainda tá úmida. E o meu vestido tá úmido. Então eu vou deixar mais um pouco aqui. Vou pegar meu tripé. E eu acho que eu vou deixar a rede instaladinha aqui, ó. E às vezes eu venho deitar aqui, gente. Nossa, é muito gostoso. Principalmente pra editar vídeo, sabe? Eu venho e deito nessa rede aqui. Fico editando vídeo. Ó. Aí. Prontinho. Agora sim. Ficou tudo limpo. Meu ajudante. Bom dia, gente. Tudo que eu vou fazer, ele vem ajudar, gente. Então eu vou deixar só essas duas peças que estão úmidas. Né? E como o tempo tá úmido, é melhor nem arriscar levar pra lá, né? É. Isso mesmo. Tá úmido aqui, ó. Isso, gente. Graças a Deus. A casinha aqui tá toda limpa. Cheirosa. Né? Banheiro tudo lavadinho. Tudo limpinho. Não é sempre que eu venho aqui limpar, né? Mas quando eu consigo um tempinho, eu aproveito pra fazer isso. Quintalzinho também todo lavadinho, ó. Tudo limpinho. Aí depois, quando a gente tirar a areia dali, aquela pedra, né? Vai ficar mais bonitinho ainda. Essas cordas vão sair tudo daqui. Assim que a minha lavanderia ficar pronta, aí eu vou vir e vou tirar tudo esses fios daqui, né? E depois, se alguém quiser fazer varal, se a gente por acaso alugar, aí do lado ali, que é onde tá aquela areia, dá pra puxar varal ali. Né? E aí a pessoa estende roupa ali, vai bater sol, né? Enfim. Dá pra fazer uns varal bem bonitinho ali. E totalmente independente aqui da varanda, né? Pra essa varanda ficar livre. Mas é isso, olha só. Eita! Ó a chuvinha, ó. A varriguinha da gorda. A mel, ela pula. A tícia, ela fica em pé e olha o que tem. Ela nem pula. Eu sentei aqui um pouco, gente. Amanda vai... Ela falou que ia fazer macarrão. Eu falei, não, põe feijão de molho lá, que eu vou... Eu queria fazer feijão preto, com um pouquinho de linguiça, sabe? Porque tem feijão pro Kaique. Aí eu aproveito e faço feijão assim pra gente, né? Porque senão ele não come. Então, eu vim sentar aqui pra editar um pouco o vlog, né? Porque o Xande chega duas horas e aí a gente já vai pegar pista, ainda mais que tá chovendo. Acho que Amanda e o Kaique não vão junto, não tão querendo ir, né? Foi o que eu falei, gente. Quando eles vão crescendo, vão ficando adultos, né? Aí eles têm as escolhas deles, as vontades deles, né? Então, eu vou aproveitar e dar uma volta com o Xande, né? E ela falou assim, ah, eu vou fazer o almoço, vou fazer macarrão. Só que eu queria fazer feijão preto. Aí eu falei pra ela, Amanda, deixa um pouquinho de molho na água quente o feijão. E vou colocar uns pedacinhos de linguiça. Vou ver se eu pego couve ali embaixo. Esperar parar um pouco a chuva, né? E aí eu sentei aqui, adiantar um pouco a edição do vlog. Mas, deixa eu mostrar pra vocês. Eu achei tão bonito aqui. Olha só a imagem. Olha as roxinhas, como elas estão lindas, gente, por causa da chuva. Olha isso, que coisa mais linda. Elas estão carregadas de flores. Aí ela é roxa escura e a florzinha é um lilás bem clarinho. Olha só, que lindo que fica. Uma planta tão simples, não exige cuidados nenhum. Só quando tá muito calor, muito quente, que tá dia sem chover, que aí é bom você molhar, né? Isso, deixa eu ver. Escolhe as grandes, ó. Tem aqui também.